E aqui o que nós vimos, o que eu tenho presenciado e o grande desafio aqui, eu creio que o da Americanet e de outras PPPs também, é de pensar nos meses subsequentes. Então tudo isso que está acontecendo, no início parecia que não tinha acontecido nada, mas agora, avançando no mês de maio, o cenário de influência no B2B aumentou, no B2C também aumentou mais de 4%, tradicional. E o que a gente vê na realidade é que se as pessoas estiverem perdendo os empregos, fatalmente vai acontecer de perder também as possibilidades de pagamento das suas contas. E isso vai atingir em cheio a questão dos provedores, as operadoras e fornece telecomunicação. O que eu vejo também nessa situação é que as empresas, o B2B, para nós parou por completo. Alguns setores, hoteleiros, varejo, nós temos vários clientes desses, esses realmente pararam por completo, não há tráfego na rede e assim por diante. Inclusive a gente negocia essas faturas para ajudar essas empresas também, para que não tenham problemas maiores ou que possa a Americanet contribuir também com essas empresas. Mas, no entanto, o que a gente verifica é que o B2C, ele segue forte, mas com um grande risco de inadimplência. Algumas semanas atrás, onde as PPPs ficaram desesperadas com a questão de que serviço essencial poderia não haver o pagamento e as PPPs não cortarem o serviço. Isso, então, seria o caos para essas empresas, por quê? Primeiro, porque elas têm caixa limitado, acesso a crédito limitado. E, neste momento, toda a estrutura financeira está praticamente parada, ou seja, os bancos não estão com disponibilidade e confiança no crédito para essas empresas. Com isso, eu entendo que a gente precise tomar muito cuidado com as próximas semanas e meses e a obrigação das nossas empresas, por exemplo, é conservar o caixa para que não haja nenhum tipo de dano maior. Quanto à questão técnica, para nós, não foi um problema, porque as pessoas que estavam nas empresas e foram para casa e fizeram uso lá, aumentou o tráfego em quase 40%, mas a nossa rede já estava desenhada para suportar um crescimento maior. Então, praticamente, para nós, a gente não teve esse problema. Mas sempre é uma preocupação exatamente a questão da inadimplência, que é o foco que a gente vê. Até o final do mês, é uma história. Indo para junho, eu entendo que a história e a situação financeira possa se agravar em questão de inadimplência.